Ele não precisa correr aos postos de atendimento numa situação desesperadora para a obtenção da sua carteira de trabalho. O sistema hoje da carteira informatizada está operando normalmente em todo o país. A decisão do ministro Ronaldo Nogueira foi para oferecer uma oportunidade a mais para o cidadão na facilidade da obtenção do documento. A carteira manual que está sendo distribuída para todos os postos emissores do país só será emitida nos casos que estamos chamando de emergenciais e com caráter de urgência. São aqueles documentos necessários para o recebimento de uma parcela de seguro-desemprego, o saque de um fundo de garantia ou para um emprego conseguido sem não ter ainda tirado a sua carteira de trabalho. Então você pode dirigir qualquer posto do Ministério do Trabalho, seja a gerência ou as nossas agências, como também as entidades conveniadas, seja os postos do CINE ou de prefeituras municipais, com a sua documentação em mãos, ou seja, o RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, comprovante de endereço, o seu número do CPF e se você tiver também o número de PIS. Aí você será atendido. No caso do sistema estar fora do ar ou em um processo de intermitência, será te dada a oportunidade de optar pela carteira manual e a mesma será emitida. Para isso, você terá que levar duas fotografias 3x4. Para isso, você terá que levar uma parte de um processo de intermitência,